Olá meus amores, tudo bom? Hoje eu venho falar de um produto que eu amo, que é o óleo de argã 100% natural, é um óleo 100% puro e eu vou aproveitar e vou fazer uma umectação e vou falar um pouco do óleo de argã. Ok, vamos começar. O óleo de argã, ele é elaborado a partir da árvore de argã, encontrada quase que exclusivamente em Marrocos, é isso aí, ela é quase que exclusiva de Marrocos. E esse segredo de Marrocos é que são as mulheres que vão lá, colhem as frutinhas, depois elas vão e fazem artesanalmente o óleo. E essas mulheres são bérberas, elas são do norte da África e elas fazem todo esse trabalho, todo manual, todo delicado. Acho que é por isso que tem tanto resultado. Mas não vá pensando que ele é somente usado para os cabelos, para pele, não, não. Ele também e também é usado na cozinha gourmet, devido ao sabor que ele tem e é muito parecido com os nozes. E sem falar que tem uma vantagem maravilhosa, excelente para a saúde. Ele é rico em vitamina E e inclui muitos antioxidantes. Na história dizem que os bérberas que habitam esta região de Marrocos já vinham utilizando o óleo há séculos e tem sido especialmente valioso para a proteção e para o condicionamento do cabelo e da pele. E só agora que a gente foi descobrir, hein? E como ele é rico em vitamina E, muitas marcas, muitos produtos de beleza incluem ele na composição. Aí depois que eu passo ele, olha, eu vou puxando ele para as pontas, eu vou fazendo isso daí, eu fico mais ou menos um minuto em cada mecha. Aí eu passo bem no couro cabeludo, já que ele dá saúde, então bora passar no couro cabeludo. E puxo para as pontas. Quando eu lavo, ele fica super macio. Da última vez que eu recuperei o meu cabelo, eu recuperei com óleo de argã. Mas aí depois eu fui com as químicas, com as tintas coloração loira. Aí eu estraguei ele totalmente e agora eu voltei na força, com a coragem para fazer uma reconstrução novamente. É magnífico o óleo de argã 100% puro. Mas o óleo de argã, eu só uso esse daí. O que é o 100% puro. Aquele que tem óleo de argã 100% puro. Aí quando eu vou ver atrás, está assim, óleo de argã. O óleo de argã, o nomezinho está lá no final. Primeiro tem várias coisas antes. Aí esse eu nunca compro. Eu compro realmente só esse daí, que é o 100% puro. Esse bichinho foi difícil de achar, hein? Estava eu andando na farmácia, que é aqui onde eu moro. Aí eu olho assim, abaixo a cabeça, lá no cantinho, bichinho escondidinho. Eu falei, não acredito. Eu sempre tive vontade de ter óleo de argã 100% natural. Até porque eu sempre escutei muitas histórias, inclusive, que Cleópatra, ela usava. Ela usava nos cabelos, usava na pele, usava nos pés, para deixar os pés macios, nos cotovelos. E dizem que ela tinha um cabelo muito brilhoso. O cabelo dela tinha muita vida. E esse óleo de argã, ele é maravilhoso, porque ele não tem o cheiro forte. Ele é praticamente assim, ele não tem o cheiro. O cheiro dele é super suave. Então, você pode colocar um pouquinho no seu creme hidratante corporal. Você pode passar ele somente na sua pele, no seu corpo. Você pode passar ele no cabelo e depois fazer um penteado e ficar uma noite toda, um dia todo com ele no cabelo. Mas, para esse dia, eu fiquei somente três horas com ele no cabelo. Mas, o bom mesmo é fazer, ir dormir e lavar no dia seguinte. E no dia seguinte, eu lavo, eu só passo duas vezes o shampoo. Aí, eu faço uma massagem no meu couro cabeludo, para ajudar a remover um pouco do óleo. Eu não quero que remova totalmente. Mas, assim, eu passo duas vezes o shampoo e depois passo um hidratante, o condicionador. E deixo de uns três minutos, enxago e deixo secar. Aí, depois que meu cabelo secou, que eu penteio ele, para não arrebentar os fios. Porque, quando a gente lava, os nossos fios ficam mais elásticos. Olha aí, eu passando, eu passo bem mesmo. Eu passo até enxarcar. Eu uso mais do que a metade do vidrinho. Eu uso muito, uso sem dó mesmo. Mas, como esse óleo de agã 100% natural até aqui é um pouco caro, então, eu procuro fazer, usar ele duas vezes. Ou fazer uma vez por semana. Mas, na época que eu fiz a reconstrução, eu estava fazendo duas a três vezes por semana. Mas, como está muito caro, então, eu faço somente uma vez por semana. Aí, esse eu fiz na sexta-feira. Eu ia fazer a do ovos. Mas, eu pensei, ah, vou fazer a do óleo de agã. E, no domingo, eu faço a do ovo. Domingo ou na segunda-feira. Olha aí, eu passando na franja. Eu vou passando com o pincel, assim, porque o pincel, ele não deixa que eu perca produto. Eu aproveito bem o óleo. Aí, eu vou passando, olha, eu passo bem na raiz. Bem mesmo. Olha, para ver, para dar saúde na minha raiz. Assim, meu cabelo antes estava totalmente arrebentado, totalmente seco, desidratado. Sem água. E, eu consegui recuperar o meu cabelo totalmente só usando o óleo de agã. Aí, a doida aqui foi e fez novamente as maluquices de fazer descoleração no cabelo. Aí, o que aconteceu? Removeu todo o meu tratamento. Removeu tudo que o meu cabelo tinha ganho durante oito meses. Mas, olha aí, dá para ver na minha carinha, no meu rostinho, que eu estou empolgada e que eu vou ficar firme aí com esse argã. Olha aí o que eu faço agora. Eu passo os dedos, assim, entre os cabelos. Olha, sem preguiça. Eu faço tudo com muita calma. Eu demorei mais. Eu demorei mais ou menos uns 25 minutos a 30 minutos. Mas, é porque eu dei uma adiantada muito boa no filme. Então, olha, eu vou fazendo isso. Vou puxando até as pontas. Aí, eu faço para que o cabelo absorva o óleo de argã. Agora, no couro cabeludo, eu faço aquela massagem para articular a circulação sanguínea, que ajuda no crescimento do cabelo. Olha aí, ó. Eu vou fazendo uma massagenzinha. Aí, eu começo já a fechar os olhinhos, querer dormir. Não dorme não, mulher. Dorme não. Olha aí, eu vou fazendo a massagem. Aí, eu não paro de fazer a massagem. Eu acho que eu fiquei fazendo essa massagem uns 5 minutos. As pontas dos meus dedos ficaram até doloridas. Olha ali, eu vou fazendo a massagem. Massageio bem. Agora, eu levo, olha, para o comprimento dos cabelos. Agora, eu vou fazer, eu vou puxar ele, deixar ele bem puxadinho, sem nenhum fio solto. Eu pego totalmente todos os fios do meu cabelo, porque eu vou querer fazer um coque. Aí, com esse coque, se você fizer um coque bem no capricho, dá para você sair, dá para você ir trabalhar, dá para você ir ao supermercado, dá para você passear. E dá para você ficar mais horas com ele. Então, você não precisa ficar somente 3 horas. Eu fiquei somente 3 horas, porque depois ia dar aula. E suando, o óleo ia descer para o meu pescoço. Então, eu tinha que lavar antes de dar aula. Mas olha aí, eu já fiz. Coloco uma presilha ou grampos mesmo, se eu quiser deixar escondidinho os grampos. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu joinha, o seu like para mim. E compartilhe o vídeo, caso você não seja inscrito. se inscreva no meu canal. E tchau! Uhul! Tchau! Uhul!